Mais uma segunda-feira de sessão na Câmara Municipal de Alto Araguaia, onde vários projetos e indicações foram apresentados e todos aprovados em plenário. No final, conversamos com os vereadores que defendem as suas matérias. Na primeira indicação, eu solicito ao Poder Executivo que seja concedida isenção de PTU pelo período de dois a quatro anos para todos os proprietários de residências que instalarem no imóvel algum sistema de tratamento de esgoto doméstico. Como biodigestor, fossa ecológica. E na segunda indicação, eu solicito ao Poder Executivo instalarem também sistema de tratamento de esgoto doméstico nos prédios públicos. Na escola, aqui na Câmara Municipal, na Prefeitura já existe um tratamento, mas em outros prédios como PSF não há tratamento. Ou é fossa, essa fossa tradicional, ou infelizmente é jogada na manilha sem nenhum tipo de tratamento. O que te levou a fazer essas indicações? A gente observa a situação do Rio Araguaia que está cada ano piorando. Na minha infância, eu tomava banho, já tinha uma certa poluição, mas não é igual hoje, não é como está hoje. Está cada ano pior, a cidade está crescendo e a Prefeitura não acompanha na questão do tratamento, não acompanha a questão do tratamento de esgoto, ela não consegue acompanhar a evolução da população de Alto Araguaia. E por isso eu fiz essas indicações para tentar amenizar a poluição no nosso Rio Araguaia e principalmente no boiadeiro que está começando também a ser poluído.